Cala a boca, o negócio é o seguinte, gente, nós vamos agora ver a matéria da Manuela. É o seguinte, no último sábado, quem passou... Cala a boca, posso falar? Pode. No último sábado, quem passou lá pela Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio, viu uma movimentação diferente. Crianças, artistas, ecologistas saíram em passeata para apoiar o movimento Crianças em Defesa da Natureza, que agora está trabalhando em defesa das Lagoas Brasileiras. A ideia de se fazer esta passeada foi da Manuela, líder do movimento Crianças em Defesa da Natureza, que explicou a nossa repórter, Kiki Vaisenberg, o motivo da preocupação das crianças. Em algumas cidades até, estamos dando dragão no meio da Lagoa, fazem um canal no meio da Lagoa, e a água vai toda para o canal, né? E as margens da Lagoa ficam maiores. E isso acaba com toda a vida das Lagoas, porque é na margem que fica aquela vegetação, hoje os peixinhos desovam. E essa campanha foi armada em todo o país? É, em 11 estados, em 12 aliás, não em todo o país. Então está tudo fazendo uma fechação hoje também? É, todo mundo. Essa música cantada durante a passeata se chama Lagoa Dourada, e a letra é da própria Manuela. Durante a passeata, as crianças carregaram faixas lembrando a importância da água para a vida. E enquanto a passeata aconteceu aqui no Rio, muitas crianças em outras 25 cidades de 12 estados diferentes, também fizeram manifestações especiais em defesa das Lagoas do Brasil. Aqui, a turminha se entusiasmou com o movimento, e lá mesmo, durante a passeata, foi lançada a campanha Manuela Vai à ONU. O que você vai fazer na ONU, Manuela? Eu vou entregar um documento que foi assinado por 14 crianças, cada uma representando o seu país. Inclusive, a China também assinou. Esse documento está pedindo para que a ONU não deixe, que os países desenvolvidos, mandem para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, as tecnologias que lá não deram certo. A gente está consumindo muita tecnologia aqui, vindo de lá. O que, por exemplo? Os detergentes não biodegradáveis. E quais são as lagoas que estão em pior situação aqui no estado do Rio, você sabe? Olha, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem Maricá, muitas outras também. Mas não é só detergente, né? O que mais que tem? Tem a poluição, os esgotos, loteamentos, aterros, tudo isso eles fazem na lagoa. Eles acham que a lagoa é o depósito de lixo deles. Então, vamos lá.